Puta. Puta, puta é infeliz. Puta significa menina. Então se puto é benigno, digamos, puta é maligno. Menina, menina. Muito sexista, muito sexista. Menina que é... Lá, do outro lado. No Brasil, é insulto. Significa puta? Pois é. Então, como estamos aqui, estamos puto. Sim, sim. Não leza, mas puta leza. Puta só significa menina. Mas puto lá leza. Puto é prostituto. Prostituto. Mas cá não. Cá não. Por que causa, sim. Podemos ir perceber por que causa isso foi. Por que causa, sim. Por que causa foi. E que. E que. Puto. Se puto não leza, puta não leza. Significa menina. Significa menina. Só.